César Luiz Busto de Souza, esse é o nome do novo delegado da Polícia Federal de Maringá. A cerimônia de posse foi nessa segunda, dia 29, na sede da OAB. A ideia agora é dar continuidade ao ótimo trabalho que ele estava realizando, especialmente coligando as investigações que nós temos aqui em Maringá com o restante da região, especificamente falando com a região de Guaíra e também com o Foz do Gulaçu. O que se investiga aqui realmente são crimes transfronteriços, em razão disso, quanto mais integração, quanto mais reforço e investigação no combate organizado especialmente, nós teremos um bom trabalho. Na cerimônia, Ronaldo Góes passou o bastão e também recebeu uma placa da OAB em homenagem pelos serviços prestados em Maringá. Fica agora o legado ao novo delegado. Eu estou aqui na Polícia há quase 20 anos e tenho passagens pela região norte, por área de fronteira, também no exterior já passei um bom tempo. E a ideia é somar, somar com esse efetivo que é muito combativo, como eu estou dizendo, e também trazer maior vontade, não só vontade, maior profundidade em investigações, onde possamos desarticular financeiramente e também a estrutura logística de grandes organizações criminosas. O novo delegado já sabe quais desafios vai ter que enfrentar. O maior desafio são os crimes transnacionais, falando aqui de tráfico de drogas, tráfico de drogas, contrabando e também os crimes cibernéticos. Isso é uma realidade que afeta muito a sociedade e a Polícia Federal vai estar muito atenta a isso desde já.